A gente sempre tem um sonho. Pode ser uma casa, o carro novo e até uma viagem. Agora imagine se várias pessoas, cada uma com seu sonho, se reunissem e começassem a poupar um pouquinho por mês. E por sorteio e lance todo mês, elas ganham crédito que vai realizar seu sonho. Isso é consórcio e é isso que a Vinac faz. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos. Vinac Consórcios.